Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. No programa de hoje a gente fala sobre esporte. O vôleibol aqui de Erechim reúne cerca de 30 pessoas em um projeto que desde 2013 vem levando bastante essa parte cultural também aqui para a nossa região. Para isso a gente vai conversar agora com o Júlio Dornelis, ele que é técnico de vôleibol do EVF, o Erechim Vôlei Futuro, aqui do nosso município. Seja bem-vindo, boa noite! Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente conversava antes de começar a entrevista que quem pode participar então são crianças a partir de 8 anos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, nos explicasse como começou essa iniciativa aqui no município. Bom, como tu já frisou, nós a partir agora de 2020 vamos trabalhar com crianças a partir de 8 anos de idade, sem limite ao máximo de idade. Esse projeto iniciou em 23 de novembro de 2013. Eu lembro que nessa época, mais ou menos, eu convidei alguns amigos, eu mais uns 5, 6 amigos, e resolvemos montar uma equipe para nós mesmos participar dos torneios aí da região, enfim, pelo estado, e sair viajar. E isso foi tomando uma proporção muito grande, porque daí o amigo convidou outro amigo, que convidou outro amigo, e a gente acabou ficando com muita gente ali. Então, nisso já começaram a vir os filhos também, né? Então, os adolescentes queriam aprender, e foi aí que eu senti a necessidade de ir, então, ir para a educação física, para poder dar um auxílio maior para essa juventude que queria aprender o voleibol, né? E hoje nós temos, entre adultos, crianças, jovens, adolescentes, mais de 50 atletas envolvidos, né? O ano passado a gente participou da Liga Gaúcha Série B, com duas equipes, uma equipe de base e uma equipe adulta, e tivemos a felicidade de ganhar todas as etapas, a gente não perdeu nenhuma, fomos campeões invictos da Liga Gaúcha da Série B, e a segunda equipe, como era uma equipe mais jovem, e nós colocamos mais para adquirir uma experiência, né? E, para a nossa surpresa, eles só perdiam para a equipe principal. Então, acabamos classificando as duas equipes, em primeiro e segundo lugar, para a Liga Gaúcha Série A, desse ano, então, que a gente vai começar a disputar. Para quem está em casa poder entender um pouco melhor, a gente conversava antes, né? Uma importância muito grande para que os jovens participem. Hoje a gente percebe muitos jovens desviados, muitas vezes, no caminho do bem, enfim, também é uma forma de auxílio para que coisas como essa não aconteçam, e o jovem se insira cada vez mais no esporte, né? Agora, em período de férias, como é que funciona os horários de treino de vocês? Bom, nós ainda estávamos em férias até a semana passada, né? Então, a partir de sábado passado, a gente já começou novamente as atividades, e vão ser vários horários, né? Que a gente ainda está definindo. A parte dos jovens, os adolescentes, treinam à tarde no Inlau, a partir das 13h30. Então, das 13h30 às 15h, eu faço com os jovens, que seria a categoria de base, e após esse horário, então, com a parte adulta. E as crianças, então, a gente vai incorporar no horário da manhã, no sábado de manhã, lá na escola Inlau, a partir das 8h30 da manhã. Então, vai começar o horário com os mais jovenzinhos. Bacana. E como todo projeto, instituição, tem um custo, como é que funciona essa questão financeira? Quem quer participar? Tem que pagar uma taxa? Como é que funciona? Bom, o legal do nosso projeto é o seguinte. Se você tem condições de pagar, você paga, tá? Não paga pra mim, professor, que estou lá dando aula e quero uma remuneração. Não, bem pelo contrário. Eu faço esse trabalho por amor à camiseta, né? Então, muitas vezes, até tiro o dinheiro do bolso pra algumas viagens, pra que a gente possa viajar e disputar alguns torneios. E quem tem condições de pagar, a gente cobra 20 reais, mas não é pra pagar o professor. E sim, que vai pra um caixa, nós temos um financeiro que cuida disso, né? E que é utilizado depois nas viagens, pra alimentação, pra pagamento do transporte, pra comprar água pros meninos na hora que eles estão jogando. Então, esse valor, ele simplesmente, como se fosse uma poupança pra eles. Eles estão colocando numa caixinha que eles vão utilizar depois. E como é que o senhor vê essa questão do voleibol aqui no nosso município, na região como um todo, na questão de disputa entre os jovens pra esse esporte também? Vocês preparam os jovens pra torneios, eu não sei, competições, né? Como é que funciona? Sim. O que é mais difundido aqui em Erechim, na região, é o futebol, né? Nós temos ali o Atlântico, temos o Ipiranga, que sempre foram referência no futebol. E isso faz com que a garotada migre para esse esporte. Porém, poucos sabem, poucos conhecem que agora o voleibol, e tem outros esportes surgindo, outros esportes novos, né? Como o futebol americano. Mas o vôlei criou uma ascensão muito grande no nosso município, né? Nós temos não só as nossas duas equipes, mas nós temos outras equipes também, aqui em Erechim, que estão se formando, inclusive, pra disputar a Liga B, outra que já disputava a Liga A. Então, há uma oportunidade bacana pra essa juventude. Assim como o futebol mundial dá as oportunidades, nós também estamos criando oportunidades pra esses jovens que vêm treinar conosco. Por exemplo, nós temos quatro jovens que ainda jogam conosco, porque ainda não foram embora, eles vão dia 25, né? Pra São Paulo, eles foram, fizeram uma seletiva lá em São Paulo, passaram os nossos quatro e vão desfalcar a minha equipe, né? Mas fico feliz porque eles vão pra um sonho deles. Então, eles aprenderam conosco, evoluíram, foram lá e mostraram o quanto eles aprenderam, o quanto eles se dedicaram e o resultado é esse, né? Passaram na seletiva e agora, dia 25 de fevereiro, estão viajando pra São Paulo. Muito bem, é exatamente isso. E parabéns aos jovens aí que passaram, né? Mas exatamente disso que eu gostaria de pedir pro senhor. Como é que funciona essa questão de premiação? É por categorias no voleibol ou como que funciona? A premiação, geralmente nos torneios que a gente disputa, são por regra, a maioria das vezes é primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, né? Então, com premiações, geralmente em quadra não há premiação em dinheiro, é só medalhas e troféu, né? O que a gente vê muito é a premiação em dinheiro é em torneios de vôlei de areia, né? Que daí há uma premiação. Inclusive, esse final de semana, nós, nossa equipe, organizamos um torneio aqui, na sede da Comil, inclusive, né? E tivemos a felicidade de dois dos nossos atletas, né? Vencerem a competição. Então, foi muito bacana, teve premiação em dinheiro, veio pessoas do estado todo, né? De várias cidades do estado faziam a disputa aqui. Foram 19 equipes, 19 duplas disputando na areia. E assim, é uma satisfação porque a gente vê que a nossa juventude, estão criando oportunidades e eles estão aproveitando. Muito bem. O Erechim Vôlei Futuro, que a gente está conversando sobre esse projeto hoje, tem um principal objetivo que é pegar aquele jovem, inserir ele no esporte e também transformar vidas, né? Eu gostaria que o senhor, então, desse um recado aí. A gente sabe que a nossa Secretaria de Esporte aqui do município vem incentivando na medida do possível, né? Para que se continue. Mas tem algum número, algum caixa que o pessoal que quer incentivar ainda mais esse projeto, para que insira mais jovens e então aí vão ao caminho do bem, né? Qual que é o telefone? Tem algum contato que o pessoal pode entrar? Sim. Como tu mesmo frisou, né? O meu maior objetivo, o maior objetivo do grupo todo, é transformar vidas, né? Então, se você conhecer os jovens que trabalham conosco, eu já falo trabalho porque eles vão lá e é um trabalho, um trabalho esportivo, uma coisa que eles se dedicam, da verdade. Se você os conhecer, vocês vão ver que eles têm uma índole diferente, que eles têm uma educação diferente, que eles levam as coisas mais a sério. Ou seja, isso influencia diretamente nos seus estudos, na escola, no seu lar, com seus pais e familiares. Então, esse é o nosso objetivo, transformar vidas, né? Porém, isso tudo tem um custo, né? Então, uma das coisas que a gente mais tem problemas hoje em dia é conseguir patrocinadores, né? O futebol consegue muito fácil patrocínios. O vôleibol ainda está difícil, né? Então, para os empresários, para as pessoas que querem nos ajudar, nos dar uma força, pode, então, ligar, né? O WhatsApp também para o 54-999-39-4606. E vai falar comigo mesmo, né? Então, 54-999-39-4606. E os empresários que senti aí no coração em nos auxiliar, né? Para que a gente possa ajudar ainda mais crianças, jovens e adolescentes a seguir o caminho correto, o caminho do bem, o caminho saudável. Então, a gente agradece. Júlio Dornelis, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Bom Dia. O nosso programa, infelizmente, vai ficando por aqui. E eu gostaria que o senhor retornasse mais vezes aqui à TV Bom Dia para falar de assuntos relevantes e importantes aí do vôleibol. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e pela participação aqui com vocês. Para mim, foi uma satisfação enorme. Muito bem. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando para você que quer rever estes e outros quadros de entrevista, basta acessar o nosso site www.tvbondia.com. É uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto